Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Essa pessoa vai pensar em mim neste sábado, neste domingo? Vamos ver pessoal, se essa pessoa vai pensar em você no sábado ou no domingo? Traga a energia dessa pessoa pra cá por favor e vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo Canal Enigma do Oriente pessoal Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem ativado o sininho Muito obrigado pessoal, vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa pra cá Quero agradecer a todo mundo que tem deixado os comentários, todo mundo que tem participado do canal Direta ou indiretamente, gratidão total a vocês, tá? E vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem no sábado ou no domingo Será que ele vai pensar, desculpa, se ele vai pensar Ele ou ela vai pensar em você no sábado ou no domingo, tá? Vamos ver pessoal, vamos descobrir Que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá? Qualquer tipo de magia nós quebramos Nós conseguimos fazer Graças à espiritualidade Canal Enigma do Oriente Sou Igor Silva E vamos fazer pessoal da seguinte forma Opção 1, baralhinho roxo Opção 2, o baralhinho branco Opção 3, o baralhinho azul claro Opção 4, o baralhinho marrom Opção 1 e 2 é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Opção 3 e 4 é pra quem está conhecendo alguém Ou pra quem tem uma amizade que nunca tiveram nada Entendidos? Perfeito? Não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pause no vídeo Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar extenso, tá bom? Vamos lá Presta atenção pessoal Promoção, hein? Concorra a uma consulta de 15 minutinhos Vai concorrer Quem mais compartilhar, tá? Quem mais compartilhar vídeo do canal Tá? Quem mais compartilhar E a pessoa provar que se inscreveu Vai só mandar o vídeo pra amigas Ela vai tirar um print que tá se inscrevendo no canal Quem mais fizer isso Até sexta-feira que vem Vai ganhar uma consulta, tá? Uma consulta de 15 minutos E eu vou realmente dar Entendeu? E vou provar aqui no canal que eu estou dando Quem mais compartilhar e tirar print Ah, só você compartilhou com a sua amiga Ela se inscreveu no canal Você vai mandar o print pra mim Vou conferir E vou anotar Tem o nome aqui Quem mais fizer isso Quem mais conseguir Inscritos pro canal Eu faço isso, tá? Vai ganhar Começou de hoje Até a próxima sexta-feira, hein? Vamos lá pessoal Opção 1 Se essa pessoa vai pensar em você no sábado e no domingo Baralhinho roxo Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Vamos ver Se ela vai pensar em você no sábado Ou no domingo Bom, pra você que pensou em uma pessoa aqui Que já passou pela sua vida Essa pessoa vai pensar em você no sábado e no domingo? Gente, mesmo com tanto orgulho Com tanta dificuldade Essa pessoa vai assumir sim Vai pensar em você sim Vai pensar querendo um encontro com você Vai pensar querendo te surpreender Vai pensar em você com amor Com carinho Com desejo Mas vejo que vocês estão separados Distanciamento aqui Mas essa pessoa já está pensando no sábado e no domingo Vai pensar em você no sábado e no domingo Promoção por tempo limitado Aonde eu respondo sete perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá? Opção 2 O baralhinho branco Se essa pessoa que você já teve alguma coisa Vai pensar em você no sábado e no domingo Mentaliza aí pessoal Pra você que escolheu a opção número 2 aqui Você que pensou em alguém do seu passado Alguém que já teve alguma coisa Se ela vai pensar em você no sábado e no domingo Pessoal, aqui infelizmente não Por quê? Essa pessoa está passando por certos problemas Dificuldades, tá? É uma pessoa que não está bem no emocional dela E realmente sábado e no domingo Ela não vai pensar em você que ela vai estar ocupada Porém Essa pessoa Ela fica te vigiando Não é pensando Ela te vigia Procura saber sobre você, tá? Por quê? Porque existe amor aqui Existe desejo Existe paixão Mas vocês também não estão se falando, tá? Ou estão afastados Se fala um pouco Mas logo logo Essa pessoa vai querer um encontro com você Não vai pensar em você neste sábado e neste domingo Porém Logo logo Vocês vão ter a oportunidade de esclarecer alguma coisa Vai haver uma reaproximação entre vocês, tá? Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazendo e desfazemos qualquer feitiço Qualquer magia Em especialidade na área amorosa Pessoal Opção 3 O baralhinho azul Para quem já teve alguma coisa Para quem nunca teve nada com essa pessoa Para quem está conhecendo alguém Ou é uma amizade antiga Que nunca tiveram nada Baralhinho azul Para quem nunca teve nada Se essa pessoa vai pensar em você no sábado Ou no domingo Canal Enigma do Oriente Vamos ver, pessoal? Aquela paquerinha Aquela pessoinha que você acabou de conhecer Aquela amiga O amigo, né, pessoal? Bom, vamos lá Para quem escolheu a opção número 3 O baralhinho branco Não, o baralhinho azul, né? Deixe-me ver O baralhinho azul claro Essa pessoa vai pensar em mim Sábado e domingo, Igor? Pessoal Aqui é um sim Absoluto A pessoa é muito encantada Você é uma alternativa maravilhosa Na vida dessa pessoa E sim Ela vai pensar Ela vai pensar Você é o contatinho dela Vice-versa Essa pessoa vê você como uma estrutura Pensa em você como uma segurança Você traz alegria Felicidade aos caminhos dessa pessoa Ela vai pensar em uma harmonia Ela vai pensar em você Com um sentimento de paz De amor Um sentimento de prazer Você não sai da mente dessa pessoa aí, tá? Você está deixando ela confusa Pode ser alguém que você está conhecendo Alguém que você já conhece Mas vocês nunca tiveram nada E essa pessoa vai pensar em você sim, tá? No sábado ou no domingo Vai pensar com amor Com paixão Com prazer Com desejo Canal Enigma do Oriente Somos o canal Que mais cresce no YouTube É Se a tiragem não combinou Com a sua realidade Se você achar que não combinou, né? Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Vamos pra opção Número 4, pessoal Para você que nunca Que nunca teve nada Com essa pessoa É uma amizade nova Uma paquera nova Ou até Uma amizade antiga Vamos ver se essa pessoa Vai pensar em você No sábado ou no domingo Opção 4 Opção 4, baralhinho marrom Vamos ver aqui Se essa pessoa vai pensar em você No sábado ou no domingo Traz a energia dessa pessoa Pra cá, hein? Opa, vamos lá? Pra quem escolheu aqui a opção Número 4 Se essa pessoa vai pensar em você No sábado ou no domingo Vai sim, gente Se a pessoa vai pensar em você Vai pensar nas suas qualidades A energia dessa pessoa Tá muito legal Você traz alegria Pra essa pessoa Essa pessoa já tá começando A sentir Um sentir Sem ter sentimentos por você É um sentimento que tá crescendo Essa pessoa não fala É uma pessoa que não demonstra Mas essa pessoa vai se comunicar com você Mesmo estando um pouquinho fria Um pouquinho distanciada de você Ou distanciado Essa pessoa pensa em você Ela oculta sentimento Ela tenta esconder Mas ela pensa demais em você Por quê? Quando ela pensa em você Ela fica um pouco insegura Ela é uma pessoa que tem controle Sobre tudo Mas sobre o sentimento Que ela está começando a ter por você Ela não tem E isso assusta ela Gostou? Mais uma do canal Tarô Inigma do Oriente Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal E fique atento à promoção, hein? Quem mais compartilhar os vídeos Do canal Enigma do Oriente A pessoa mandar o print Fala lá Eu tô me escrevendo Porque fulano me indicou Você vai concorrer A uma consulta Na próxima sexta-feira, hein? Então indique uma pessoa E manda ela botar no comentário O seu nome Eu vou tirar o print E vou escrever o seu nomezinho aqui Pra concorrer Gratidão Mais uma do canal Enigma do Oriente Deixe-o